O que eu quero fazer neste vídeo é pensar se o produto ou a soma de dois números racionais será definitivamente um número racional. Então, vamos começar por pensar no produto de números racionais. Se tiver um número racional, na realidade, em vez de escrever a palavra racional, deixem-me representar isto como a razão de dois números inteiros. Então, tenho aqui um número racional. Posso representá-lo como A sobre B. E vou multiplicá-lo por outro número racional. E posso representá-lo como a razão de dois números inteiros, M e N. E então, o que será o seu produto? Bom, no numerador vou ter AM. Vou ter A vezes M. E no denominador vou ter B vezes N. B vezes N. Bom, A é um número inteiro, M é um número inteiro. Então, temos um número inteiro no numerador. E B é um número inteiro e N é um número inteiro. Então, temos um número inteiro no denominador. Então, agora, o produto é uma razão destes dois números inteiros. Logo, o produto também é um número racional. Portanto, isto também é um número racional. Se fizermos o produto de quaisquer dois números racionais, vamos ter um número racional. Agora, vamos ver se isto também é verdade para a soma de dois números racionais. Então, vamos supor que o meu primeiro número racional é A sobre B ou pode ser representado como A sobre B e o meu segundo número racional pode ser representado como M sobre N. Bom, e como é que adicionamos estes dois? Posso encontrar um denominador comum e o mais fácil de encontrar é B vezes N. Então, deixem-me multiplicar esta fração. Multiplicamos esta por N no numerador e N no denominador. E deixem-me multiplicar esta por B no numerador e B no denominador. Agora, temos as duas frações escritas como um denominador comum, BN. Então, isto será igual a AN mais BM, tudo sobre B, tudo sobre B vezes N. B vezes N. Então, B vezes N. Acabámos de falar nisto. Isto é definitivamente um número inteiro. E depois, o que temos aqui? Bom, temos A vezes N, que é um número inteiro. B vezes M é outro número inteiro. A soma de dois inteiros será um número inteiro. Portanto, temos um número inteiro sobre um número inteiro. Temos a razão de dois números inteiros. Então, a soma de dois números racionais será outro racional. Este aqui era racional e este aqui é racional. Portanto, se fizermos o produto de dois números racionais, obtemos um número racional. E se fizermos a soma de dois números racionais, obtemos também um número racional. Tchau. 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 Tchau.